O que é que eu digo? Eu comecei a treinar. Poeira, tu queres explicar como é que as pessoas podem começar a treinar isto lá em casa sem se magoar muito, sem correr grandes riscos. Então como é que tu fazes? Então podes começar a treinar por usar um parapeito ou alguma coisa alta, como este banco. Pegamos com a nossa mão esquerda na mão direita da vítima, puxamos ela e colocamos a nossa mão direita aqui, a pegar na perna. Convém que o nosso ombro esteja perto da anca para nos dar mais estabilidade e já está! Lindo! Ritinha estás bem? Isso foi de sofrimento ou não? Não! Olha para aqui! Boa, Rito! Lindo! Olha!